Uma noção? Consulta a médica com o clínico geral por apenas R$ 24,00. Utilizando o cartão de todos e demais especialidades médicas por apenas R$ 32,00. É muito barato. Por apenas R$ 27,50 por mês, você cobre toda a sua família. Peça já o seu cartão de todos. Não fique de fora desta. Cartão de todos. Avenida 15 de novembro, 489. Fone 31, 32, 50, 10. Eu falei 31, 32, 50, 10. A água parada só é boa para o Aedes aegypti. Elimine focos de dengue. O mosquito também é transmissor de outras doenças, como a febre amarela, chikungunya e zika. Vamos evitar a sua proliferação. Mantenha o seu quintal limpo e sempre verifique lugares que podem acumular água. Onde tem água parada, pode ter criadouro do Aedes. Cornélio contra a dengue. Uma campanha da Prefeitura de Cornélio Procópio. O governo do Paraná esteve perto de quem mais precisa. Nos últimos anos, a saúde do nosso estado cresceu muito mais do que nas últimas décadas. Foram investidos mais de 18 bilhões de reais. Já entregamos 223 UBS e três hospitais, além das reformas de outros 35. Realizamos a maior entrega de carros para a saúde e ainda temos 772 obras em andamento. Aqui, a saúde é levada a sério, com muito planejamento, inovação e amor ao próximo. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Faculdade Dom Bosco. A Faculdade Dom Bosco está realizando o seu vestibular agendado para os cursos de administração, biomedicina, direito, educação física, farmácia, fisioterapia, pedagogia e psicologia. Aproveite, porque neste mês tem descontos incríveis para você que quer se formar. Faculdade Dom Bosco. Acesse facdombosco.edu.br. Vem para Dom Bosco. RCFM. Promoção O Amor está no ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O Amor está no ar. Empresas participantes. A Faculdade Facrei agora possui o curso de odontologia. Acesse www.facrei.edu.br e saiba mais sobre os nossos cursos. Lanchonete Água na Boca. O lanche mais gostoso da cidade. Disque Delivery. 9-9623-1977. Zastras na Avenida 15 de Novembro. 226 Fone 3523-4488. Sorfeiteria Pinguim. Há 38 anos trazendo sabor à sua vida. Na Avenida Paraná 438 em frente à Antiga Pedra. G-Farma, Avenida 15 de Novembro, 575. Disque entrega grátis. Fone 3524-1320. Está na hora de enxergar o mundo de um jeito muito melhor. Óticas Mundial. Há mais de 40 anos fazendo a diferença na hora de presentear quem você quer bem. Grandes variedades em relógios, joias, semi-joias, óculos solares, decoração e utilidades domésticas de alto padrão. Óticas Mundial. Na 15 de Novembro, 420 e 246. Óticas Mundial. Presente em todos os momentos. Você está ouvindo... R-C-F-M Tailu Decorações. Decorações personalizadas. Cama, mesa, banho, kit bebê, cortinas, almofadas, bordados personalizados, capa para colchão. Tudo em decoração para sua casa, apartamento ou escritório. Tailu Decorações. Na Rua Bahia 53, Centro. WhatsApp 991270620. A Estação do Pé já recebeu os últimos lançamentos inverno 2022. Botas montaria social com saltos altos e baixos, em todas as cores. Botas diversas marcas, a partir de 69,90. Coturnos, a partir de 89,90. E ainda você paga suas compras em 10 vezes nos cartões ou crediário próprio. As melhores marcas do Brasil, com os melhores preços, você só encontra aqui na Estação do Pé. Avenida 15 de novembro, duzentos e noventa e seis, esquina com a Minas Gerais. RCFM, noventa e oito vírgula um. Ofertas imperdíveis você só encontra na Distribuidora Primavera. Cilindro elétrico vinte e oito centímetros, residencial branco, quatrocentos e noventa e nove, noventa e nove. Fecha e corta massa de pastel, treze e trinta e três. Cilindro manual para fazer macarrão, duzentos e noventa e nove, noventa e nove. Máquina para churros, cento e setenta e cinco, noventa e nove. Cilindro manual vinte e oito centímetros, cento e cinquenta e nove, noventa e nove. Garanta já os seus produtos da Distribuidora Primavera Máquinas e Equipamentos. Rua Bento Ferraz de Campos, trezentos e sessenta e dois. Telefone WhatsApp, trinta e cinco, vinte e quatro, dez e cinquenta e seis. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra óptica da Brasil Next. São quinhentos megas por noventa e nove, noventa. Isso mesmo, são quinhentos megas por noventa e nove, noventa. E mais instalação de Wi-Fi grátis. Conheça também nossos planos de TV em HD mais benefícios. Ligue agora zero oitocentos quatrocentos sessenta zero sete. Ou no WhatsApp quarenta e três, nove, noventa e nove, zero, três, zero, três, zero, dois. Brasil Net, conectando você às pessoas. Você está ouvindo RCFM. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao tiro de guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. A partir de trinta e cinco reais por mês, você pode adquirir o convênio Viva Bem. Com ele, você terá descontos em consultas médicas, internações, exames laboratoriais e de imagens, farmácias e outros serviços de saúde. Contamos com uma rede credenciada com mais de quinhentos profissionais. Isso tudo com a tradição de quem cuida da sua saúde e sua família há setenta anos. Fale já com uma consultora pelo telefone quarenta e três três cinco dois três zero um zero zero ou WhatsApp quarenta e três nove oito quatro um quatro três sete um meia. Convênio Viva Bem. Unidade Cornélio Procópio. Praça Manuel Ribas, ao lado do Hospital João Lima. Doze horas e seis minutos. Noventa e oito vírgula um RCFM. Programa Fala Cidade, na RCFM. Oferecimento, center supermercados, barato todo dia, estação do pé, seu crediário aprovado em dez minutos. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC, prestação de serviços. Notícias policiais. Comentários polêmicos. A sua vez. A sua voz. No ar. Fala Cidade. No ar. Fala Cidade. A voz da comunidade. Muito bem, agora doze horas e oito minutos. Zé Cordélio Procópio, meio de oito. Boa tarde. Vendo com a notícia. Em nome de center, supermercados, barato todo dia, cartão de todos, o mundo de desconto para você. Estação do pé, seu crediário aprovado em dez minutos. Restaurante Dom Joaquim, o verdadeiro sabor da tradição. O verdadeiro sabor da tradição é sempre no restaurante Dom Joaquim. O televisor ou notebook deu problema? Calme. Chame. Chame a televisora de Cia, ela resolve. Realiza odontologia. Na rua José Quinteniche, 41, com telefone 3132-1909. E Brasil Net, conectando você às pessoas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Fala Cidade. Direto ao assunto. E agora 12 horas e 9 minutos em Cordélio Procópio. Meio dia e nove, eu tô com uma pauta aqui com o Edivaldo e Primiola da segunda-feira. Esqueceu minha pauta, rapaz. Estamos chegando aqui com o programa Fala Cidade prontos para levar para vocês de casa as principais informações, os principais temas da semana. Vamos fazer um resumo hoje aqui no Fala Cidade de tudo o que aconteceu, mas também, meu amigo e minha amiga, nós vamos tratar hoje aqui, sabe do quê? Vamos tratar hoje aqui do Distrito de Congonhas. É, gente, meu céu. O esgoto do Distrito de Congonhas até agora, ó, necas de Pitibiriba. Até agora nada, não foi ainda concluído, não foi retomado o serviço. Tem a promessa do serviço a ser retomado, mas por outro lado tem muita gente na bronca, tem muita gente brava com isso. Daqui a pouco que no Fala Cidade eu vou comentar a respeito desse tema. Também hoje aqui na nossa programação eu vou comentar com você de casa, com você ouvinte, com você internauta, sobre um acidente que aconteceu aqui na Avenida 15 de Fevereiro, lá perto do 18º Batalhão. Automoto. Aliás, Cornelio Procopio está se tornando a cidade dos acidentes, gente. Cornelio Procopio está se tornando a cidade dos acidentes, principalmente por motocicletas, motocicletas, pessoas, muitas delas trabalhadoras, que ao cair da moto, que ao sofrer o acidente, acaba ficando aí com a impossibilidade, acabam ficando com a impossibilidade de continuar o seu trabalho. E aí eles vão para o atendimento médico, às vezes fica lá 15, 20, 30 dias da recuperação. E aí eu vou dar um detalhe para vocês que muita gente ainda não está sabendo disso, e quem está sabendo disso está sofrendo a pele. as perícias do INSS. Se o atestado de acidente passou de 15 dias, vai para a perícia do INSS. E aí quando você vai para a perícia do INSS, quando você teria que ir para a perícia, você não vai. Porque não está tendo perícia. E aí as pessoas que precisavam receber o dinheiro do Estado, aí as pessoas que precisavam receber o dinheiro, complementar a sua renda, acaba não recebendo. E aí fica pai de família, mãe de família, fica aí amigo, fazendo vaquinha na internet, vendendo rifa, para poder sustentar um pai de família, um trabalhador que infelizmente se envolveu com um acidente. Que o nome mesmo já disse, foi um acidente, ninguém está na rua aí para poder querer bater a moto na esquina. Ninguém está na rua aí para poder querer bater o carro na esquina. Mas, meu amigo e minha amiga, para você que está em casa, é muito pesado esse tipo de coisa. É muito triste. Porque você vê o cidadão, o cidadão já sofre na hora do acidente. Tem um desespero, tem um pavor, tem um pânico, tem tudo que você imagina. Muitas vezes, tem ali aquelas pessoas que param do lado, sabe aqueles curiosos que não tem o que fazer na hora? Porque vê um acidente, já pega o celular na mão, quer querer fumar ali, querer se mostrar, querer mostrar para as redes sociais, mostrar para amigos e para a família. Aí já começa, ah não, mas fulano está errado, ciclano está certo, ciclano está certo, fulano está errado. Meu, é uma pressão na cabeça da pessoa, da vítima que às vezes está no chão, do motorista que às vezes está desesperado porque bateu o carro no motoqueiro e está ali querendo tomar alguma atitude para poder melhorar a vida do camarada que está no chão machucado. E aí tem as pessoas que estão em volta, prejudicando o atendimento policial, prejudicando o atendimento aí do corpo de bombeiros, do SAMU, deixando as pessoas que estão aí no local do acidente em pânico, sem precisão. Ah, Paulo, mas a cultura do brasileiro é essa. Agora, que cultura é essa, meu amigo? De querer ver ou ver o pior da pessoa? Ou você vai lá e se doa para poder tentar ajudar? Ou senão você não vai com o celular para poder filmar, não? Isso é imoral, gente. Isso é imoral. É querer ver a desgraça alheia. Então são fatos como esse que acabam acontecendo, sendo que deixam a nossa cidade, muitas das vezes, aí como uma das principais dos índices de acidentes. Não é só o acidente, é tudo que vem depois do acidente também. Aí vem os curiosos, aí vem ali a burocracia do registro da não ocorrência, aí vem atendimento médico, aí às vezes vem cirurgia, e aí o cidadão passou de 15 dias, vai para o INSS. Como diz uma amiga minha. Vai para o INSS, Paulo. Vai para o INSS. Eu estou atrasado da INSS. Gente, o tal do INSS, sem as perícias, está deixando muita gente aí passando fome. Está deixando aí pai de família desesperado. Então eu peço para você que está agora nos acompanhando, vamos botar a mão no coração. Primeiro, se sofrer um acidente, se você, alguém sofrer um acidente próximo de você, você pode ligar para o bombeiro, ligar para a polícia, tudo bem, perfeito, fez sua parte. Ah, se você pode ali acolher a pessoa que está no chão caída, com a proteção para o sol não bater no rosto dela, ali para poder tentar acalmar ela, pelo menos, sem relar na vítima, sem mexer na vítima, né? Tirar a vítima do local. Vai lá e faça. Agora, querer filmar, para poder querer mostrar para as redes sociais, para querer compartilhar a history de WhatsApp, gente, esquece. Esquece. Continue a sua vida. Lamento, lamento sim, quando aconteceu um acidente, puxa, isso serve de alerta para mim. No próximo cruzamento, olhar duas vezes antes de atravessar. Mas que não façam dessas situações aí a sua glória do dia. Por favor, por favor. Doze horas e quinze minutos. A Maury Brevillere esteve no local do acidente. Você acompanha a partir de agora. Muito bem, amigos e internautas que acompanham a RC FM 98,1. Estamos aqui na 15 de fevereiro, esquina com a rua Espírito Santo, onde o SAMU de Cornelio Procopio está atendendo mais um acidente automoto. É isso mesmo. A vítima, a condutora da moto, está sendo ali imobilizada pelos técnicos do SAMU, do SEAT, aqui de Cornelio Procopio, o corpo de bombeiros, na verdade, não o SAMU, e que será levada para o hospital. Ela estava conduzindo a sua moto, descendo a 15 de fevereiro, sentido centro, ao batalhão da polícia militar, quando um veículo Fiat cruzou à sua frente e ela acabou colidindo com ele. Inclusive, nós temos testemunhas. Você vai ouvir a testemunha que viu e acompanhou este acidente agora aqui. Veja aí. O doutor John Lennon, que estava aqui no local, viu, presenciou. Conta pra gente como é que foi o acidente, John Lennon. Bom dia, Maury. Bom dia, amigos. Infelizmente, a moça estava descendo aqui, a Avenida 15 de fevereiro, quando o rapaz cruzou a preferencial dela, invadiu a preferencial dela, colidiu e eu estava em sentido contrário a ela, fui uma das primeiras pessoas a visualizar. Com a colisão, ela acabou saltando, inclusive, por cima do veículo. Ela está, aparentemente, ali, consciente. A situação o senhor está negando. No acidente também, o senhor acabou colidindo com outro veículo ali. Ele está negando a situação, falando que foi ela quem bateu. Realmente, acabou sendo ela quem bateu nele, mas devido a ele atravessar a preferencial dela. Ele usou a preferencial, ela vinha subindo aqui em fevereiro, que é a preferência dela. Ela acabou batendo no veículo, o veículo se perdeu e bateu um outro veículo no Santana, que estava apalado ali na zona. Na verdade, ela estava vindo sentido centro-batalhão, descendo a Avenida 15 de fevereiro, eu subindo e o rapaz acabou cruzando essa esquina aqui desse restaurante aqui e acabou acontecendo toda essa situação. Graças a Deus, está tudo bem com ela ali. Foi só mais um susto, me parece que ela está sentindo dor nas pernas. Devido à colisão, ela chegou a saltar por cima do veículo no acidente ali e o veículo, inclusive, colidiu com o outro veículo que estava estacionado. É isso aí, amor. O motorista do Fiat que cruzou a preferencial, o senhor já é bastante de idade também, né? O senhor é bastante de idade e ele está se negando a falar que ele foi a causa do acidente. Segundo ele, seria ela a causa do acidente. Ele cruzou a preferencial e está dizendo que ela ainda foi a culpada? Ele disse que ele tem razão. Bom, mas você viu, você acaba sendo testemunha do fato. Sim, sou testemunha, já me identifiquei ali também, orientei, estacionei meu veículo, inclusive, aqui para evitar qualquer outro tipo de acidente até a viatura chegar. Chegou, sinalizou, tirou meu veículo daqui e estou à disposição também. Obrigado, John. Um abraço a Maurício. Tudo de bom. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Doze horas e dezoito minutos. Meio dia dezoito agora, gente. Vamos ser bem sinceros, né? Se o cidadão furou a preferencial, é a responsabilidade do acidente é dele. Independente se outro carro bateu nele ou não, se a moto bateu ou não. Agora, é de entender, né? O cidadão é um senhor de idade já. Deve ter se descuidado e atravessado a via. E aí, a motoqueira veio e bateu nele. Agora, o Fala Cidade também não tem que querer culpar um ou outro, né? A polícia estava lá fazendo o BO, fazendo o croqui do acidente e eles vão seguir para frente agora com essa situação. Agora, é uma pena. É uma pena. É ver ali uma motociclista. Uma mulher caída ao chão, machucada, ferida, devido a um acidente como esse. Devido ao furar a preferencial. E a gente não pode nem argumentar que o Cornelio Procopio não tem placa. Tem placa nessa cidade inteira já. É raro as ruas que não tem placa hoje. Nessa rua tem rua na rua inteira, do começo ao fim. Até lá embaixo a gente não precisa. Tem. Porque lá na rua, é uma rua com dois sentidos, da direita e da esquerda. E ainda tem placa para indicar se você vai para a direita ou para a esquerda. Se for reto, os caras não entram. E aí, meu amigo, não tem justificativa. É ficar atento. Só isso. É ficar atento. Você motorista, eu motorista, nós motoristas, temos que ficar atento. É nossa responsabilidade o cuidado com o próximo também. É óbvio que dá dor de cabeça, dá uma encheção, um tal do acidente, rapaz. Quando você não tem que pagar do bolso, ainda que é caro, às vezes, para você pagar um conserto numa moto, de um carro hoje, não é barato, não. E ainda tem lá a pessoa que às vezes pode perder o serviço, que às vezes vai lá perder a semana de trabalho, que às vezes perdeu ali uma entrevista de emprego naquele dia, porque ela sofreu um acidente. Muda a vida da pessoa. Muda. Isso é triste. Muito triste. Doze horas e vinte minutos agora. Medi vinte em Cornelio Procopio. Daqui a pouco, a repórter Daniane Souza lá do restaurante Dom Joaquim, hein? Daqui a pouco. Daqui a pouco também. No Fala Cidade. A ConstruLar, completando cinco anos. Cinco anos da ConstruLar aqui na Vila Independência, meu amigo. Olha. Daqui a pouco tem novidade pra vocês aqui. Aguardem, aguardem. Doze horas e vinte minutos agora. Meio dia e vinte. Vamos com informações pra você que tá ligado aqui com a gente acompanhando o programa Fala Cidade. Pra você que tá ligado aqui acompanhando a nossa programação. Eu quero trazer mais matérias aí, Cristian, por gentileza. Vamos trazer mais matérias por gentileza. Eu tenho a matéria da Câmara Municipal que eu quero trazer que a gente não trouxe essa semana ainda, Cristian. Opa, vamos lá. Tem a Câmara Municipal de Cordelho Procopio. Se você puder já compartilhar o começo da Câmara na semana passada. Tivemos três temas importantes debatidos que aliás, três temas e entre eles um eu elenco como um dos principais que é a questão da educação especial. Primeiramente, quero trazer o esclarecimento da educação especial pra vocês que acompanham aqui o Fala Cidade. Temos um número grande de crianças, de alunos, estudantes com alguma deficiência, algum transtorno, alguma síndrome e eles são atendidos na rede municipal. Então, pra começar, eu não sou muito de falar em público, já fico um pouco nervosa. Sou uma amada. Então, na rede municipal, nós temos alguns programas pra atender esses estudantes com essas deficiências. Então, o primeiro atendimento que nós temos, que eu gostaria de mencionar aqui, é a escola especial, que vocês todos conhecem como APAI. Na verdade, é uma escola municipal procopense, que atende o ensino fundamental e a educação infantil, com estudantes, crianças, adolescentes, adultos, que têm deficiência intelectual, deficiências múltiplas e outros transtornos. E eles são atendidos lá na escola especial, é uma escola municipal, que tem como mantenedora o município e uma como mantenedora, que é a PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, como muitos já conhecem, todos já conhecem aqui. Então, esses encaminhamentos pra estudar, pra estar frequentando a escola especial, não são feitos pela Secretaria de Educação. Eles são feitos por neuropediatras ou pediatras que consideram importante ser feito uma avaliação por uma equipe multidisciplinar que eles têm lá na PAI e essa avaliação é feita pra definir se aquela criança ou aquele adolescente é um público-alvo daquela instituição pra ser atendido lá. Então, na Secretaria de Educação, nós temos uma equipe que atende do primeiro ao quinto ano, que sou eu e a Silvia, e uma outra equipe que atende a educação infantil, que começa já lá no CEMEIS, as creches, como são chamadas normalmente, mas que são CEMEIS, na verdade, Centro Municipal de Educação Infantil, e vão percebendo se é caso ou não. Alguns já são laudados por médicos, então esses a gente já sabe que é público-alvo da educação especial, e outros vão sendo acompanhados pra se efetivar ou não, se confirmar ou não se ele é uma criança que precisa de acompanhamento do AEE, que a gente chama que é o Atendimento Educacional Especializado. Nossos professores são pedagogos na sua maioria, e ele tem na sua formação uma grade para educação especial, e ele sabe que ele vai receber esse estudante, então a gente não admite que ele não tenha essa visão inclusiva. Entendeu? Lógico, a gente faz orientações, orientações técnicas, porque se ele é um professor que às vezes trabalhou menos tempo, ainda não se deparou com uma situação dessa em sala, então todo mundo tem uma primeira vez de ter um aluno assim, então ele vai ter que estudar, procurar, e a gente está ali para dar o respaldo para ele, pedagógico, para ele trabalhar. Então eu penso, a gente faz um trabalho sim nas escolas, às vezes o professor ainda é novo, não tem tanta experiência, e a gente auxilia nesse processo, mas falar que ele não, a questão da receptividade da criança, nós não admitimos enquanto Secretaria de Educação. O profissional da educação, ele tem que estar preparado pelo menos para isso aí, para poder aceitar, receber, acolher e incluir. e para incluir, ele tem que conhecer, tem que saber, daí ele vai pesquisar, ele vai estudar, e vamos procurar, todo mundo tem que se virar. Então, é o meu pensamento. Tudo são flores, Ana Paula? São flores em tudo? Não são, né, gente? Só que a gente trabalha para que essas crianças... Eu sempre falo, tem uma fala lá na secretaria, falo para a mãe até, a mãe está na risada e brinca comigo, e eu falo, eu não estou nem preocupada com você, mãe. Porque a mãe fala, ah, mas é muito difícil, é muito longo. Eu falo, a gente tem um objetivo, o nosso objetivo é a criança, é o estudante. Tudo que nós fazemos é por ele. É por ele. Então, se a mãe, ah, porque é muito difícil, aí duas vezes na semana, não dá para pôr uma só, não, é pouco. São duas. Então, por quê? Porque a gente trabalha para a criança e o professor nosso também é orientado para esse trabalho. Temos um número... Informação, Opinião, Credibilidade. Este é o Fala Cidade. Muito bem, 12 horas e 26 minutos. Na reunião da Câmara de Vereadores esta semana, a secretária de Educação, Elan Firmino, também esteve presente e você acompanha a partir de agora. É muito grande ter vocês aqui, todas vocês aqui, na verdade, representando a nossa educação especial. e eu queria dizer assim, é uma honra mesmo saber que... Para considerar mais uma situação, para esse concurso, nós tivemos que criar o psicólogo educacional, o cargo. E também nós teremos que trazer assistente social, porque tem uma lei que foi promulgada agora em dezembro e o município tem que se adequar, trazendo também assistente social para trabalhar dentro da área educacional. E como é o sonho da Ana Paula e do Rafael, esse centro, que vocês gostariam, seria ótimo se a gente conseguisse mesmo um local para montar, poderia montar essa sala branca, o atendimento que nós precisamos dar da Secretaria de Educação com o psicólogo educacional, o assistente social, seria ótimo, atenderia todos nesse centro. Então, acho que é uma... Para considerar mais uma situação... Informação. Opinião. Credibilidade. Este é o Fala Cidade. Muito bem, agora 12 horas e 28 minutos em Cornelio Procopio. Meio dia e 28. Primeiro foi a professora falando contando da educação especial aqui em Cornelio Procopio. Aliás, ela deu uma aula para os vereadores de atendimento, de cuidado, de respeito. E depois disso, a Eliane Firmino falou e pontuou de uma condição extremamente importante que a prefeitura está se adaptando para poder cumprir com a obrigação de uma lei que é o atendimento por assistente social nas escolas e também por psicólogo. E isso é fundamental, gente. Hoje, para a educação, é fundamental esse tipo de atendimento. e, em contrapartida a isso, o vereador Rafael Hanouchi também se manifestou, agradeceu a presença aí do pessoal da educação e comentou também a respeito desse tema e eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. para as crianças nossas, porque esse sonho que eu e Ana temos nesse centro, ele vem desde o ano passado, que a gente está tentando, lutando para conseguir isso, tentando com deputados, com o Romanelli, a gente já conversou. A gente até pede para os vereadores, os nossos amigos, que conversem com os deputados de vocês também para que a gente possa fazer isso acontecer. Porque a vontade nossa era o quê? Era reunir a APAI e o nosso centro, em um local só, como você disse, que era o específico, o exemplar, o perfeito, seria isso, para que funcionasse tudo num local só, de acordo com a lei, para que essas crianças pudessem ser o melhor atendidas possível. Mas eu acho que o trabalho que vocês fazem é exemplar, por quê? Porque vocês são, assim, uma base, não só para a criança, mas para as famílias também, Claudinha. Porque, como você disse, às vezes os pais das crianças com essas deficiências, com essas questões especiais, até eles não sabem lidar com isso da maneira correta e vocês fazem essa parte na escola, uma parte que talvez falte para eles um conhecimento a mais que talvez eles não tenham e vocês estão dando esse atendimento, esse cuidado, esse carinho, essa empatia e inclusão que vocês dão a essas crianças é muito importante. É por isso que a gente vê com, assim, a sociedade, eu acho que ela mudou muito. Por mais que ainda existam alguns pais, como você citou, que ainda tem esse, não sei nem como dizer, esse ranço, talvez, eu não sei o que é, de uma pessoa diferente não poder estar na sala do filho, mas eu acho que a sociedade hoje em dia, ela é muito mais aberta, ela é muito mais inclusiva. Com certeza. Ela aceita muito mais essas crianças, porque são pessoas, como todos nós, todos nós temos problemas, qualquer um tem uma doença, qualquer um pode nascer com uma deficiência, com um autismo, com qualquer coisa que seja. Então, o trabalho de vocês é impressionante, vocês não tenham dúvidas se tanto eu quanto a Anny, tenho certeza que todos os vereadores daqui vão estar sempre à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. O prefeito também, posso garantir isso, o prefeito Amin, a nossa vice, e por mais que a gente ainda não tenha conseguido esse espaço para a Pai, Gana, a gente vai continuar lutando, isso a gente não tem dúvida nenhuma, e a gente vai conseguir conquistar isso sim até o fim do mandato, disso eu também não tenho dúvida, a gente vai ter novidades boas para a Pai, para vocês, educação especial, para que a gente tenha um centro pronto, específico para eles, completo, como a gente quis desde o início do mandato, e no mais, é só agradecer mesmo por todo o trabalho, por todo o carinho que vocês têm, e dizer que acho que professoras melhores que vocês, nossas crianças não teriam, porque é um prazer muito grande ter vocês aqui, todas vocês aqui na verdade. Informação, opinião, credibilidade, este é o Fala Cidade. Muito bem, agora 12 horas e 31 minutos em Cordelho Procópio, meio-dia 31, deixa eu mandar um abraço aqui especial para as pessoas que estão na live com a gente, está lá o Sorria CP, né, Sorria? E Sorria é o cara que faz nossas alterações na internet, hein, rapaz? Quem será que é o Sorria? Quem será que é o Sorria, rapaz? Vanessa Silva, alguns dias atrás, eu e o Rogério estávamos descendo a Rua Colombo, esquina da Praça Brasil, de moto, e veio no sentido da avenida 15 de novembro, a padaria, uma mulher de Fiat Toro, sem olhar, virou com tudo. E o Rogério teve que frear bruscamente, é isso, é o trânsito, é o perigo do dia a dia. Arthur Chechim Peixoto, boa tarde, Arthur. Luzia Moraes, boa tarde, Luzia. Marcela Reachi Ucha, obrigado, Marcelão. Cláudia Ducine, obrigado pela sua participação com a gente. Daniela Lavadora acompanhando o programa, Cláudia... A Daniela Lavadora, deixa eu mandar uma hora especial para ela, ela teve no Ed Vicentini ontem, cara. ontem, ela teve o dia de rainha dela, ontem lá. Parabéns, hein, ô Daniela. Parabéns, ficou muito bonito nas fotos, hein? Muito bonita. Segunda-feira tem uma matéria especial do Daniela aqui no Fala Cidade com relação a esse dia que ela teve lá no Ed Vicentini. Obrigado, Ed, parceiro nosso, salão do Ed aqui na cidade de Cornelio Procopio. Vardilene Marline, é só Deus esse trânsito de Cornelio Procopio, hein? Ricardo Cauê Venanço, boa tarde. Vanessa Silva, boa tarde. Cleonice Carvalho, boa tarde. Claudinei José Teixeira, boa tarde, Paulinho. Já falamos muitas vezes, esse trânsito de Cornelio Procopio é um verdadeiro caos. Fora o desrespeito. Graziele Martins, boa tarde. Vardilene Marline, boa tarde. Nélio José Bergantini, boa tarde, Nelão. Também aqui, Carlos Henrique Pontes, Rodrigues, boa tarde, Carlos. Paulo César Goulart, oi, Paulinho, meu amigo, um beijo no seu coração. Miriam Costa, minha esposa, em casa, acompanhando o programa. Miriam, um beijo pra você. Hermínio Ferreira da Costa, boa tarde. Juliana Maquias, boa tarde também. Aí, obrigado a todos vocês que estão acompanhando, ligados com a gente aqui no Fala Cidade. Quero dar uma pausa aqui nas interações. Quero dar uma pausa aqui nas interações com os internautas nesse momento. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? que a Constrular tá completando cinco anos. Cinco anos da Constrular, Odair. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Tudo jóia? Muito bom. Boa tarde, muito bem. E você, como está? graças a Deus tudo jóia também. Que alegria chegar o quinto ano, hein, Odair? Cinco anos de loja, graças a Deus, né? Trabalhando, correndo, e estamos aí na luta. De muito trabalho, de muita conversa, de muito atendimento, de muita prosa boa, isso que é importante, né, Odair? Muita, muita, graças a Deus. Odair, agora cinco anos, completar cinco anos no mercado do que nós estamos passando hoje, não é fácil pra ninguém, né? É, rapaz, é trabalhado, né? Mas, graças a Deus, temos aí, buscado aí, fazer, fazer o melhor, né, pros clientes, pra cidade, região, então a gente tem, né, a cada dia, conquistando os nossos objetivos, né? Agora, Odair, e você, em contrapartida, aí, a esse avanço no mercado que você tá tendo, que isso é muito importante, todo o nosso reconhecimento, você também tá dando a oportunidade pro cliente comemorar com você essa data, não é isso? Sim, sim, com certeza, né? Não, não, não podemos deixar de passar essa data especial esse mês todo, aí a gente tá fazendo uma, um mês de promoção em todos os produtos da loja, né? Estamos aqui com os bolões, aqui a loja cheia de balões, cheia de prêmios, né? O cliente veio e comprou na loja, ele vai estourar um balão, vai sair feliz da vida com o prêmio, nós temos aí nas redes sociais da loja, o Paulo, uma, uma ação também, estamos dando aí um chuveiro eletrônico, coisa linda, não é? Não é chuveirinho qualquer, não, chuveiro da Lorenzetti, muito bonito, muito bom. Muito bom, muito bom. Estamos dando aí uma parafusadeira nas redes sociais da loja também, é a bateria 12 watts, né? Que é uma baita de uma parafusadeira, quem não quer ter uma parafusadeira em casa ali pra soltar um parafuso, prender alguma coisa, né? Às vezes uma chavinha de fenda hoje, complicado. Então, estamos aí com essa, com essas promoções, né? E mais as promoções da loja aí, que são os produtos, né? A loja hoje, com graças a Deus, com mais de 10 mil e o item. Agora, ô, 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 Dair, além do do balão, que o cliente pode ir na loja, furar ali o balão, pegar o prêmio dele já na hora, aí em parceria com a Rádio, você também está sorteando uma torneira gourmet, não é isso? Exato. Exatamente, né? Você viu aí a linda torneira, né? A torneira gourmet. Essa torneira hoje é a querida do povo, né? É a querida. Todo mundo quer ter uma torneira dessa em casa. Então, aí, com a parceria com a RST, pelo Facebook da RST, vai ser sorteada essa torneira também. É só correr pra lá, curtir, compartilhar e marcar os amigos e tá no jogo. Que maravilha, que maravilha isso. Ô, Dair, então, vamos voltar à história do balão. Qualquer cliente que chegar na loja hoje, ele vai furar, vai estourar um balão e pode levar o prêmio pra casa. Exatamente. não são todos, né? Lógico, porque aí imagina, a gente tem um, mas tem aqui, a grande maioria dos balões estão com o prêmio dentro, né? Alguns, uns prêmios simbólicos, outros com os prêmios maiores, né? A gente tem aí, o valor de R$10,00 aí, R$50,00, R$100,00, a gente tem aí, é, ninho de mão, tem boné, tem caneta, rapaz, tem prêmio que é doidado, viu? Olha que legal isso, hein? Muito bom, muito bom aí tomar uma atitude como essa, né? porque, na verdade, quando o comerciante completa cinco anos, ele comemora a data, fica feliz da vida ali, alcançar mais um ano, superar mais um ano, mas aí, por outro lado, ter a ideia de compartilhar com as pessoas, aí com os clientes, com as pessoas que vão na loja, com o mestre de obra, com o pedreiro, com o engenheiro, é muito mais importante, né? Porque leva também as pessoas, aí um pouco mais, compartilha a alegria que você está tendo de completar cinco anos, é isso, Odair? Sim, exatamente, isso tudo é o mais importante pra nós, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem alcançado, assim, nossos objetivos, né? A gente tem um horário diferenciado de trabalhar, não sei se é, vamos chegar já nisso aí, né? Acredito, mas assim, a gente tem, segunda, segunda loja não para, né? Onde a gente tem também os nossos parceiros aí, os clientes que vêm de toda a região, não é só Cornelio, graças a Deus, Cornelio vem de toda a região de Cornelio, mas vêm aqui de Leóf, Sertaneja, Nova Fátima, Bandeirantes, Santa Mariana, a Paz Juraí, a gente tem cliente que já está aí, e fora, tem cliente que antes do moto, você vê que vem aqui nos domingos comprar com a gente, então é, é uma maravilha. Odair, agora, você falou do comprar no domingo, esse é o diferencial? Está à disposição das pessoas no dia que elas precisam? Sim, exatamente, exatamente, feriado, né, que o, pensa bem, queimou o teu chuveiro lá no domingão, lá no sábado à noite, pô, o que que eu vou fazer, né, estourou o teu registro, estourou a torneira, caixa d'água, foi pro pau, o que que você vai fazer? Pô, hoje a consular tem, né, acho que já estamos aí, algumas, já tem outras, é, assim, você fica feliz, né, Paulo, quando você vê as coisas crescendo, evoluindo, você vê a cidade, já algumas lojas também já copiando, tentando fazer igual, então isso é bacana, você tá vendo que você tá no caminho, né? Tá levando a ideia, né? Mas é importante, isso é muito legal, porque tem gente, não é só a venda. É o relacionamento, né, é só, é quando o cliente chega e fala, pô, você me salvou naquele dia, volta de rapaz, eu não sabia o que fazer, ia chegar aparente, minha torreira tava quebrada, ou o registro tava estourado, então isso aí, é gratificante pra gente, né? Não é só vender, mas aí você vê também que você tá ajudando a sociedade. Que legal isso, eu fico muito feliz em ouvir essas histórias, sabe por quê? A gente sabe que, no final, a gente sempre leva, aí, a satisfação do bom atendimento, e você, quando preza por essa satisfação do bom atendimento, faz com que as pessoas criem uma fidelidade maior, não é isso, Dair? Sim, exatamente, aqui, a consultora, ela preserva muito essa questão de, de ser amigável com o cliente, veja bem, quantas vezes você vai numa loja, pra você trocar um produto, que você comprou, às vezes não é legal, não gostou, chegou na tua casa, ah, né, não ficou, não combinou ali, ou, deu um defeito, você vai na loja, é uma burocracia, aqui não, cara, aqui que o cliente chega, ah, deixa aqui, entendeu? Não tem esse negócio de ficar enrolando o cliente, pra trocar, e não sei o quê, é, é preservar realmente o cliente, porque, meu, você sabe que trabalhar hoje, ganhar o seu dinheirinho é suado, não é fácil, aí você vai chegar num lugar, onde tá todo mundo de mau humor, atendendo aqui, né, de qualquer, pô, não é assim, não é? Exatamente isso, eu acho, quando a gente faz a escolha pelo cliente, ah, nunca, nunca vamos perder, né, Odair, nunca vamos perder, quando a gente faz a escolha pelas pessoas, né, que é o mais importante, né? Exatamente, mas legal, Odair, o atendimento, o horário aí, o atendimento começa 8 horas da manhã? Não, 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 8 horas da manhã, mas vai estar aqui no segundo tempo já, 8 horas da manhã, já foi uma garrafa de café? 7 horas da manhã, já foi uma garrafa de café, já o pauzinho de queijo já esquentou faz tempo. Que bom, que bom. É, não, os pedreiros passam aqui, os pedreiros profissionais, muitas vezes, ou seja pra casa, né, o pessoal passa aqui bem antes das 8, vai trabalhar, já vai na consular. A consular abre às 7h15, vou ligar, às 7h15 da manhã, fecha às 18h30, de segunda a sexta. é o horário diferencial pra poder atender a todos, cidadão que tá indo pra obra dele, pode passar na consular antes, que ele vai conseguir chegar na obra dele com o produto que ele precisa, né? Exatamente, já acostumou, viu, se eu abrir ali a loja 7h20, o pessoal já fica bravo, passei lá em frente, a loja estava fechada, o que aconteceu? Eu estava doente, o pessoal já acostumou. Muito bom, muito bom, agora 12h41min, meio-dia e 41. Ô, Daí, algo mais pra hoje, meu amigo? Desculpa, não entendi, tá cheia a loja aqui, eu não entendi agora, pera. Eu quero te parabenizar pelos 5 anos de loja, eu quero colocar a QRC-FM à sua disposição, e conte também aqui com o programa Fala Cidade, tá, o Daí? E conte também com o programa Fala Cidade, tá, o Daí? Agradeço, eu que agradeço, veja bem, nós temos uma parceria, agora talvez, não sei se você sabe, mas desde que abri a loja, há 5 anos, a primeira rádio que a gente fez uma parceria foi com a RC, né, que ainda era a Rádio Cornélio, e a gente, graças a Deus, tá com essa parceria até hoje, né, então, eu vou muito também ter essa parceria, nosso crescimento, a divulgação de vocês, que é o, né, enquanto os clientes chegam na loja, eu já ouvi na Regina, ouvi, né, no programa, tal da RC, então, olha, ontem mesmo, teve um caso, um cliente veio aqui, que o Cadarei ouviu na Regina, entendeu, então, eu agradeço muito a RC FM, pela essa parceria. Muito bom, então, eu quero agradecer também, aí, esse reconhecimento, aí, pela sua parte, como empresário, como pessoa que acredita na RC FM, por nos dar essa oportunidade de compartilhar com você, esse momento tão importante. Ô, Dair, muito obrigado pela participação comigo aqui no Fala Cidade, tá, meu amigo? Eu que agradeço, olha, passa aqui tomar um cafezinho, está toda a cidade, e o município aí, da Cornélio, é convidado a passar na consular, tomar um cafezinho, estourar um balão aqui. Fala que eu vi no RC, vai estourar sem comprar nada hoje. Ô, que maravilha, então, a Avenida Barão do Rio Branco, quinhentos e quinze, Avenida Barão do Rio Branco, quinhentos e quinze, aqui na Vila Independência, fica consular, aqui da cidade de Cornélio Procop, parabéns, Ô, Dair. Muito obrigado, um abraço. Agora são doze horas e quarenta e três minutos, em Cornélio Procop, meio de quarenta e três. e eu vou trazer o preço do chuveiro, aqui o Cristo está dizendo assim, ó, vou trocar o chuveiro de casa, porque lá o preço está muito bom demais, ó, Lauren Shore, cento e doze reais à vista, que banho da FAMI, sessenta reais, Master Banho, a cento e vinte e dois reais e noventa centavos, e a ducha eletrônica, Advance, aí por cento e sessenta e três reais e noventa centavos à vista, e meu amigo, torneira eletrônica no inverno faz uma diferença em casa, torneira eletrônica no inverno faz uma diferença em casa, tem de cento e noventa e nove, noventa e de duzentos e dezessete reais, fica a seu critério, passe no Dair, que com certeza ele vai fazer um bom negócio. Doze horas e quarenta e quatro minutos agora, meio de quarenta e quatro, Christian. Saravazão, meu amigo, quem não conhece Saravazão e Cornélio Procop, tem gente que passa ali e fica até arrepiado, mas não é pra muito não, tá gente? Não é muito não, pode ficar tranquilo, podem ficar tranquilo. Vamos pra sua matéria da Daniela e Souza, Christian. Todo mundo que mora em Cornélio Procop sabe onde fica o Saravazão. Saravazão é esse grande espaço que fica localizado entre as ruas Quintino Bocaiuva e a Rio Grande do Sul. Aqui no Saravazão há muitos anos foi um centro espírita, um centro espírita de Umbanda e Candomblé, onde reuniam pessoas ricas e pobres de Cornélio Procop e de toda a região para aqui buscarem na religião espírita um atendimento. E eu vou aqui conversar com alguns moradores desta região para saber um pouco mais do Saravazão. Afinal, o que acontecia aqui? quem frequentavam e a lenda é verdadeira de que esse espaço é um local mal-assombrado? Você vai ver aqui nesta reportagem especial, um pouco mais, sobre o Saravazão, um local que praticamente é um ponto de referência em Cornélio Procop. E aqui bem próximo ao Saravazão, aqui o antigo Saravazão, mora aqui a Dona Maria. Dona Maria, quanto tempo que a Sara mora por aqui? Ela já fazia uns 14 anos, né? A senhora, desde quando a senhora mora aqui, a senhora já viu movimentação ali nesse espaço ou já estava fechado? Não, já estava fechado. Quando eu vim para cá não funcionava mais, não. A senhora sabe mais ou menos o que funcionava esse espaço? Ah, isso aí era Saravazão, né? Eu estava vendo. Quando a minha filha morava aqui, funcionava, né? Mas depois acabaram. Tinha muitos frequentadores aqui? Ela fala alguma coisa em relação a isso? Não, achei que era cheia de mulher dançando ali à noite, né? Mas depois tinha o manchô também. Só que eles deviam roubar aquilo ali, né? Fazer uma casa, um peco, um vendinho, uma coisa ali, né? A senhora, à noite aqui, muita gente fala que o Saravazão é um local que habitava muitos espíritos por ali. A senhora já viu alguma movimentação estranha, alguma coisa ali? Não, porque quando eu cheguei aqui tinha acabado mesmo, já estava fechado. Só isso aí mesmo. Só tem medo de passar ali na frente? Eu não. Tem medo de alguma coisa que envolva espiritismo, alguma coisa assim? Não, não tem medo, só só acredito nessas coisas. Quando a minha filha morava aqui, pôs uma carreira de pão caseiro ali, certo para ver se ela pegava, né? Depois tiraram. Colocaram ali, alguém colocou ali perto da casa da sua filha? É, o Saravazão, né? Foi uma carreira de pão, filha verde, senhor. Mas, mas, eu não sei, porque agora não tem ninguém aí, né? Morava uma senhorinha aí, mas ela morreu. Ela morava no porão, né, a dona Maria, mas morreu. Está abandonada. Está abandonada. E essa outra dona Maria mora praticamente na frente do Saravazão. Ela que está aqui há mais de 40 anos, vai contar para a gente o que ela via, quando ainda este salão era aberto para atendimento. Então, era aberto, só que aí eu mudei para o Saravazão, São Paulo, quando eu cheguei aqui ainda funcionava. Mas, né, depois eu já, não tem um ano que está fechado. Mas também não tinha trabalho agora, sabe? A mulher morreu, ela tomava conta daí, depois ela morreu, aí está fechado, não tem mais nada. O que a senhora via quando a senhora morava aqui? Ali, Branto? É. Aí eu via o Paulo lá, daqui da área, meu menino estava aqui, falava, mãe, ela vai estudando, mãe. Olha, aí, né, aí... Como uma dança a senhora via ela vendo? Sim, como uma dança. Como que era a veste do pessoal que participava aqui? Era uma veste branca, comprida, aquelas coisas na cabeça, não era chapéu, sei lá, um negócio de brinco, ó, sei lá, não lembro direito, mas parecia chapéu, não lembro se era chapéu, eu sei que era um negócio que se apanhar na cabeça, e chamava lá da gente escutar, pai, perlinta, pai, não sei do que. E a senhora sempre, a senhora sempre assistia de longe, alguma vez a senhora entrou lá dentro? não, nunca entrou. E a senhora teve medo, alguma coisa nesse sentido? Não, não, eu sou muito protegida por Deus, eu vou muito na missa, rezo meus textos, nada me atingiu, não tenho medo, porque, é, a gente tem fé em Deus, essas coisas, não sai mal pra gente. A senhora nunca frequentou esse espaço, a senhora não é dessa religião, mas a senhora, por algum momento, ofendeu o pessoal que praticava ali? não, isso, eu não ia conversar, eu ia deixar carro, eu fui e tudo, não fazia nada não, eles não falavam nada pra gente, a gente pra ele. É questão de respeito, não é dona Maria? cada um sabe o que quer, né? E frequentava muita gente aqui? Cara, a gente gosta, muita, muita gente. É, cada um faz o que quer, né? A gente não pode interferir, né? E bem próximo aqui ao Saravazão, está passando o Giovanni, o Giovanni é entregador, ele vai falar pra gente se ele já ouviu alguma história, envolvendo aqui o Saravazão. Ah, eu já ouvi o povo falar que tem assobração, que mexe de madrugada, mas eu nunca vi, né? Eu nunca percebi, mas o povo fala que é bem mal assombrado ali sim, na parte da noite, no pico da noite, faz uns barulhos, os vizinhos já reclamaram, mas eu nunca vi pessoalmente, mas o povo fala isso daí. Você tem medo de passar ali à noite? Ah, a gente fica cabreiro, A gente não sabe, mesmo acreditando em Deus, mas a gente sabe que também existe o mal, né? Você lembra desse, desse hotel funcionando? Não, eu não cheguei nesse tempo ainda não, não lembro, eu lembro como já estava fechado já. O que que funcionava ali? O pessoal já falou pra você? Ah, o centro de espírita, Agora eu não sei se realmente é isso. Dentre tantos vizinhos aqui do Saravazão, esse ponto importante de Cornélio Procópio, estou aqui com o seu Arley, seu Arley que tem 80 anos e que diz que já frequentou este espaço. Já. Como é que era ali o Saravazão quando era ativo? Tinha bastante gente, hein? Muita gente. E o que que, qual que era os trabalhos que era feito ali? Era um centro de espírita? É um tipo espírita, mas não é um espírita mais forte, sabe? Mais, mais, mais forte, pronto, em vez de ser o mesa branca. É outro espírito. É onde as pessoas que participam, às vezes são, eles incorporam entidades, nesse sentido, né? É. O pessoal que mora aqui próximo disse que via movimentação, o pessoal de roupa branca, o pessoal dançando, mas dentro é o que tinha lá? Tinha, é isso mesmo. E o senhor gostava de frequentar lá? Não, eu não era um frequentador assíduo, mas eu vim desde quando. O senhor tinha quantos anos quando o senhor começou a frequentar aqui? Ah, eu tinha uns, uns 30 anos, mais ou menos. Então, coisa de muitos anos atrás, coisa de 50 anos atrás, aí? 50 anos. E vinha muita gente aqui participar? Vinha bastante, hein? Era cheio. Era muito cheio. E muitas vezes as pessoas vinham aqui buscando cura. O que era mais ou menos o objetivo das pessoas? Buscando a cura, né? Tirar um descarrego, uma coisa, né? Que a pessoa não se sentia bem e vinha aí pra tomar um passe, pra se livrar de muita coisa. No geral, o senhor acredita que as pessoas vinham aqui pra fazer o bem, pra buscar ajuda? Pra fazer o bem, é. pra procurar ajuda, libertar de muitas coisas, muito mal-olhado, muita... Como era um local onde se recebiam espíritos e tudo mais, o senhor acredita que esse local ainda pode ser um local considerado como um local, assim, um ponto forte, que possa haver ainda espíritos habitando por ali? Não, se não tiver pessoa humana, não tem espírito. Então, não é um lugar mais assombrado. É, não é mais assombrado, não, não é lá, que é isso. Tem gente, já que o senhor mora aqui há tanto tempo, o senhor acredita que tem gente que tem medo de passar ali na frente? Ah, eu acho que tem não, viu? Eu, pelo menos, não tenho. Não tem medo nenhum? Eu não. Só pra o senhor entrar lá, o senhor entra? Eu, se eu quiser, a gente entra agora mesmo. Entendi. O salão ali é um espaço grande? Como é que é lá dentro? É grandão, bastante. Tinha bastante cadeira, a gente ficava pra cá. Entendi. E é feito, é feito uma roda, com um batuque, O que é isso? É, tinha a parte de, da pessoa fazer um atendimento, um atendimento a cada pessoa. Individual ali, um passe, no caso, um passe espiritual. Tá certo. E tinha a parte de atender o público. E tinha a parte dos médicos que faziam tudo aquilo, que ajudavam. Quando você frequentava aqui, quem era o pai e a mãe de santo daqui? O senhor lembra? Era o senhor Masílio Pozzi. É dona Iara, por que ela chamava. Certo. É, então, e infelizmente, como é que é pro senhor ver esse barracão abandonado, fechado? É, não tem, devia ser um comércio, um submercado, uma oficina. Pelo menos, mais ou menos isso aí. Devia movimentar essa parte aqui. Devia. Informação direta, então, aqui dessa história do Saravazão, conhecendo pessoas que frequentavam e que não frequentavam esse espaço, mas que tem histórias para contar, Daniela e Souza para a RCFM. Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Agora são 12 horas e 54 minutos em Cornélio Procópio, importante matéria, muito boa, a matéria da repórter Daniela e Souza, falando desse centro espírita que hoje se encontra desativado em Cornélio Procópio, conhecido como Saravazão. Importante matéria, eu acho que em questão desse tipo de assunto, o que vale mais é o respeito. É o respeito. Você tem a sua religião, a pessoa tem a dela e cada um respeita o modo que a pessoa quer pensar. É isso. Tá bom? 12 horas e 55 minutos, vamos falar de coisa boa, horário do almoço aí, e a repórter Daniane Souza vai entrar ao vivo comigo. Não é isso, Daniane? Daniane, boa tarde pra você. Muito boa tarde, Christian, boa tarde aos ouvintes da RCFM, e eu estou aqui no restaurante Dom Joaquim, e hoje eu estou aqui nos bastidores do restaurante, porque aqui na chapa está a Cristiane, que há oito anos trabalha aqui no restaurante, e aqui na pesagem fica a Andréia, tá bom? Que também trabalha aqui há seis anos. Essa dupla faz parte de toda a equipe do Dom Joaquim, que tem também as meninas da cozinha que estão trabalhando aqui com a gente, e é claro, Dom Joaquim, nesta sexta-feira, está bombando, cardápio muito variado, e hoje, aquele risoto especial que a gente sempre fala aqui, hoje tem uma galinhada, gente, tá? Uma cara muito boa e eu ainda não provei, Christian. Olha, vamos fazer um panorama rapidinho aqui no restaurante, porque está lotado o restaurante Dom Joaquim aqui hoje, nesta sexta-feira, tá? É claro, aqui é comida boa de verdade, e hoje, o Fernando, que está aqui da família, mostrando aqui, apresentando aos clientes o restaurante Dom Joaquim, que é onde, em Cornelio Procópio, é aqui no centro da cidade, na Vila da Minas Gerais, esquina com a Piauí. Vem pro Dom Joaquim, porque hoje à noite tem música ao vivo, e amanhã tem feijoada. Eu vou entrar na fila, porque eu preciso comer também, Christian, um abraço, tchau, tchau. Abraço pra você, Daniane, olha, a Daniane está lá no restaurante Dom Joaquim, é, e hoje tem galinhada lá, hein, que bacana, nossa, nesse friozinho, cai muito bem, além de tudo, você também pode encontrar vários tipos de risotos, é, no restaurante Dom Joaquim, um abraço pro Fernando, e um abraço pra toda a família, lá do restaurante Dom Joaquim, que também é o restaurante, frango assado, tá bom? Agora são doze horas e cinquenta e sete minutos, doze horas e cinquenta e sete minutos, daqui a pouco, é, a gente vai falar da UTI neonatal aqui de Cornélio Procópio, é, a gente vai conhecer, é, esta importante estrutura aqui de Cornélio Procópio, ali da Santa Casa, né, que cuida aí dos recém-nascidos, né, e nascidos também prematuramente, daqui a pouco, a repórter Daniane Souza, com exclusividade, é, esteve por lá, e você vai conhecer o interior, é, deste lugar que salva vidas, né, desse lugar que é um, é um lugar abençoado, daqui a pouco você vai conhecer, é, tudo o que se passa por lá, tá bom? Agora são, faltando dois minutos para as treze horas, é, temos mais matérias aqui também, mas deixa eu dar um recado especial para você, que está com o seu televisor estragado, meu amigo e minha amiga, fique tranquilo, em Cornélio Procópio, tem a Televisores e Cia, é, tudo o que você precisa para não ficar na mão, a Televisores e Cia empresta para você, um televisor enquanto o seu está arrumando, é, só a Televisores e Cia que faz isso para você, e ainda te dá um ano de garantia, é, um ano de garantia que você tem lá, lá na Televisores e Cia, e é claro, você ainda pode pagar parcelado no cartão, e precisando de laudos para Copel ou seguradoras, você também pode procurar a Televisores e Cia, que fica onde, Christian? Fica no centro de Cornélio Procópio, ali na rua Benjamin Constant, 441 esquina com a rua Bahia, ali na, ali na Praça Brasil, só lembrando também, gente, que é a revendedora autorizada Sky, é, autorizada, viu? Revendedora autorizada Sky com telefone de contato, 352-30252, ou também pelo WhatsApp, 99910-2243, eu falei para você, Televisores e Cia, agora são, faltando um minuto para uma da tarde, hoje tem vacinação, é, hoje tem vacinação, das nove às quatorze horas local, tiro de guerra, segunda dose, é, da Coronavac, vacinados até o antes, o dia vinte e dois do quatro de dois mil e vinte e dois, tem mais vacina hoje também, segunda dose da Pfizer, vacinados, até, ou antes do dia vinte e dois, do três, de dois mil e vinte e dois, tem também vacina hoje, gente, campanha da vacinação, da gripe, influenza H1N1, quem pode vacinar? Crianças de seis meses, menores de cinco anos, idosos com 60 ou mais, trabalhadores da saúde, é, os trabalhadores da saúde tem que levar o lerite ou comprovante de vínculo, gestantes e pérpuras, pessoas com deficiência permanente, comorbidades, professores, tem que levar a declaração, tá bom? Funcionários do sistema de privação de liberdade, forças armadas de segurança e de salvamento, trabalhadores do transporte coletivo, o horário pra você estar se vacinando hoje, é das nove às quatorze horas também, no tiro de guerra, tem também terceira dose hoje, critérios acima dos dezoito anos completos, ou de doze a dezessete anos, de doze a dezessete anos, imunossuprimidos, e ter sido se vacinado com a segunda dose, até o antes, o dia vinte de janeiro de dois mil e vinte e oito, de dois mil e vinte e dois. Só lembrando, gente, que é no tiro de guerra também, é, a pé, tá bom? Vai ser até as duas, vai ser até as duas horas da tarde, então dá tempo ainda de você se vacinar. E pra finalizar, tem a quarta dose, quarta dose da vacinação contra o covid, acima dos sessenta e cinco anos completos, e ter sido se vacinado com a terceira dose, até ou antes do dia vinte de janeiro de dois mil e vinte e dois, o local é no tiro de guerra, das nove às quatorze horas, só lembrando que é obrigatório a apresentação da carteirinha de vacinação, CPF ou cartão do SUS. Lembrando também, caso tenha sido positivado para covid, aguardar trinta dias ao contar da data do exame, é, para se vacinar, tá bom? Isso é importante, caso você pegou covid, você tem que esperar trinta dias, tá, pra você estar indo se vacinar, tá bom? Agora são treze horas e um minutos, é, vamos para um rápido intervalo, e voltamos daqui a pouco com mais informações, aqui dentro do programa Fala Cidade, voltamos já. Com o cartão de todos, tá barato cuidar da sua saúde, só vinte e sete e cinquenta por mês, consulta com clínico, só vinte e quatro reais, demais áreas médicas, só trinta e dois reais, e ó, tem descontos em exames, medicamentos e até em cirurgias, ainda ganha cashback, uma parte do que você gasta em nossos parceiros, comprando produto para o seu dia a dia, como gás de cozinha, telefonia e muitos outros, volta como crédito na carteira digital no app, você resolve tudo aqui, cartão de todos, todos os dias com você. Precisou de água ou de gás, com aquele preço acessível, é entrega bem rapidinho, aqui na Águia Gás em Cornélio Procópio, além de água e gás, tem também tudo para o seu churrasco, vamos lá. Aqui você encontra, carvão, com preço super especial, para o seu churrasco, o gelo também, com tamanhos diferenciados, com preço bem bacana, e é claro, para você que vai fazer uma festa, tem aqui, o Shoppe especial, esse Shoppe é puro malte, e com certeza, você vai adorar. Eu já vou mostrando aqui, a qualidade desse Shoppe, para quem quer fazer uma festa, para quem quer confraternizar com os amigos, a opção, e a dica certa, é Shoppe. Shoppe Panamex, você vai encontrar no barril, ou também, no gruller, de um litro e meio. Aqui na Águia Gás, você encontra o Shoppe, você encontra, cervejas, destiladas, enfim, produtos para o seu churrasco, seja uma grande festa, com grande encomenda, ou então, para aquele churrasquinho, só na família, você encontra aqui, na Águia Gás, distribuidora de bebidas. Águia Gás, é representante oficial, do Shoppe Panamex, por um alto, e também, da Água Santo Inês. E aqui, você encontra, uma grande variedade, em cervejas. Precisando de cerveja, vem para cá, que o preço é acessível, e o atendimento é exemplar. E eu vou para o meu Shoppe, antes que fique quente. Olha, lembrando que se beber, não dirige, como eu estou de carona, eu vou com o Shoppe. Shoppe Panamex, é no Águia Gás, Águia Gás, é no Centro de Cornelio Procópio, na rua Carlos Gomes, 356. Telefone, 3523-0031, ou 991-56-6196. Beba com moderação. O Fala Cidade, volta já. Não mude a sintonia. Parabéns, 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 a Constrular está fazendo aniversário, e quem ganha o presente é você. Vá agora mesmo até a Constrular, estoure um balão premiado, e ganhe na hora o seu prêmio. São muitos prêmios à sua espera. Parabéns, Constrular, por esse mês todo especial. Constrular, sua melhor opção para economizar. Você que não concluiu o ensino fundamental, ou o ensino médio, atenção para esta informação. A sua vez chegou. Agora em Cornelio Procópio, você conta com o Grupo Educacional Senetec, a primeira e única escola da região, credenciada e autorizada, para ofertar supletivo eja à distância. É isso mesmo, entre em contato e realize agora mesmo a sua inscrição. Ligue trinta e quatro zero um seis mil, Grupo Educacional Senetec, Avenida Alberto Carazay, novecentos e quatorze, Centro de Cornelio Procópio. RCFM. Domingo é dia de futebol, na RCFM. O PSTC Procopense recebe o Aruco na semifinal do Campeonato Paranaense. E você vai acompanhar tudo com som e imagem, pela fanpage da rádio, e nos noventa e oito vírgula um, da sua RCFM. Domingo, a partir das três da tarde, transmissão ao vivo, PSTC versus Aruco. Vem com a gente! Oferecimento, FECOP, Fundação Municipal de Esportes. Café Procopense, o verdadeiro aroma do puro café. Se crede, onde seu dinheiro rende mais. Posto Universitário, o combustível mais barato da cidade. Deputado Romanelli, sempre junto com a nossa torcida. PSTC versus Aruco. Domingo às três da tarde, mais uma da RCFM. Vá agora mesmo ao PB Consignado, e antecipe até sete parcelas do seu FGTS, e utilize o dinheiro para quitar suas dívidas, e realizar seus planos. Isso mesmo, vá agora mesmo ao PB Consignado, e faça antecipação do seu FGTS, sem burocracia, sem demora. É dinheiro na mão na hora. PB Consignado, Rua Massu de Amin, Calçadão, cento e quarenta e nove, Fone, três cinco dois três, trinta e oito quatorze. RCFM. Você conhece a Cannes? Uma das lojas mais tradicionais de Cornélio Procópio, e que vem vestindo a sua família gerações, sempre inovando e trazendo os grandes lançamentos da moda masculina, feminina e infantil. Além disso, a Cannes é uma loja especializada em presentes. Quer mais? Na Cannes você encontra bolsas, carteiras, cintos, acessórios e muito mais. Vem pra Cannes, Rua Bahia quarenta e cinco, em Cornélio Procópio. Super promoção aqui na Coleto 3R, para veículos nacionais até dois mil e dezessete. Menos motor, dezesseis válvulas. Troca de óleo e filtro de óleo por apenas duzentos e vinte reais. E ainda você ganha um check-up de trinta e dois itens em seu veículo. Corra, porque essa promoção é por tempo limitado, ou até durar o estoque. Coleto 3R, Avenida Francisco Lacerda Júnior, mil setecentos e trinta. Fone trinta e cinco vinte, quarenta e nove zero zero. Coleto 3R, garantia de família. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso muita gente só toma café Procopense. Sabor encorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual. Beba você também, café Procopense. Esse é nosso. Cartão de Todos é a maior franquia de cartão de benefícios do Brasil. Com ele você tem grandes descontos na saúde, educação, lazer, entre muitos outros. Só para você ter uma noção, consulta a médica com o Clínico Geral por apenas vinte e quatro reais. Utilizando o Cartão de Todos e demais especialidades médicas por apenas trinta e dois reais. É muito barato. Por apenas vinte e sete e cinquenta por mês, você cobre toda a sua família. Peça já o seu Cartão de Todos, não fique de fora desta. Cartão de Todos, Avenida, quinze de novembro, quatrocentos e oitenta e nove. Fone trinta e um, trinta e dois, cinquenta e dez. Eu falei trinta e um, trinta e dois, cinquenta e dez. CFM. Promoção O Amor está no ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O Amor está no ar. Empresas participantes. Dog King, a maior do Brasil. Entrega das onze às vinte e três horas. Disque Delivery, nove noventa e seis, dezoito, setenta e oitenta e três. Euroar, atende você que está na safra. Fone, nove noventa e seis, quarenta e noventa e sete, quarenta e nove. Ou nove noventa e nove, trinta e sete, vinte e dois, setenta e cinco. Acabou seu gás? Chame a Top Gás. Nós vamos até você. Disque Entrega. Fone Watts, nove noventa e oito zero. Sete zero sete treze. Pizzaria Donatello Delivery. Disque Entrega Grátis. Fone, três cinco, dois três, setenta e quatro, trinta. Ou peça pelo ATS. Nove noventa e oito quarenta e quatro, quarenta e oito, oitenta e quatro. Agropecuária Manolo. Aonde seu dinheiro vale ouro. Disque Entrega. Nove noventa e seis, trinta, trinta e três, treze. A Estação do Pé já recebeu os últimos lançamentos inverno dois mil e vinte e dois. Escarpã das marcas Visano, Dakota, Modari e BBC, a partir de cinquenta e nove e noventa. Sapatilhas Moleca, Beira Rio, Mississippi e Picadilly, a partir de cinquenta e nove e noventa. E ainda você paga suas compras em dez vezes nos cartões ou crediário próprio. As melhores marcas do Brasil com os melhores preços você só encontra aqui na Estação do Pé. Avenida quinze de novembro, duzentos e noventa e seis, esquina com Minas Gerais. Você ouve em todo lugar. RCFM Ei, amigo e amiga, pare agora mesmo de sofrer com a falta de dentes. Volte a sorrir hoje mesmo. Tem um assunto muito importante para todos interessados em implante dentário ou prótese fixa. Chegou a hora de voltar a sorrir com a clínica Realiza Odontologia. Com implantes dentários ou prótese fixa, é possível devolver com segurança a estética natural dos dentes. Agende agora pelo telefone quarenta e três, três, um, três, dois, dezenove, zero, nove. Implantes dentários é na clínica Realiza Odontologia. Localizada na rua Padre José Quintenic, quarenta e um. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra óptica da Brasil Net. São quinhentos megas por noventa e nove e noventa. Isso mesmo, são quinhentos megas por noventa e nove e noventa. E mais instalação de Wi-Fi grátis. Conheça também nossos planos de TV em HD mais benefícios. Ligue agora zero oitocentos quatrocentos sessenta zero sete. Ou no WhatsApp quarenta e três nove noventa e nove zero três zero três zero dois. Brasil Net. Conectando você às pessoas. RCFM. O Center Supermercados você já conhece. Pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. O Fala Cidade, volta já. Não mude a sintonia. Economizar energia é importante o ano todo. Nos dias de frio, vale uma atenção especial ao tempo do banho. Porque o chuveiro elétrico é um dos equipamentos que mais consomem energia em casa. E quando está frio, a geladeira pode conservar os alimentos consumindo menos energia. Aproveite para ajustar a temperatura. Consumo consciente. Bom para você. Essencial para o futuro do planeta. Opel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. A América Som e Ar trabalha com som, alarme, travas elétricas, vidros elétricos, insufilme, sensor de estacionamento, câmeras de ré, envelopamento e acessórios em geral. E neste mês, uma super promoção e manutenção de ar-condicionado nas linhas leve, pesado e agrícola. Corra agora mesmo para a América Som e Ar. E não passe calor. América Som e Ar. Avenida 15 de novembro, mil e oitenta e três. Fone 35239444. RCFM. Produtos Alcobaça. Fazendo parte das suas melhores receitas. Conquistando o paladar da família. Uma imensa variedade em temperos deliciosos. Presente nos melhores pontos de venda da sua cidade. Produtos Alcobaça. Essa é pra você que tem uma moto Honda. Venha fazer uma inspeção de vinte e um itens de graça na Honda Graciano. É isso mesmo. Inspeção gratuita de vinte e um itens. Além dessa inspeção gratuita, você concorre neste sábado a um sorteio de uma troca de óleo. Agende pelo zap. Três cinco dois zero meia 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 meia. Honda Graciano. Sua moto sempre em dia. Noventa e oito vírgula um. Programa Fala Cidade, na RCFM. Oferecimento, center supermercados, barato todo dia, estação do pé, seu crediário aprovado em dez minutos. Brasil Net, conectando você às pessoas. Estamos de volta com a maior audiência do jornalismo da cidade e região. A sua vez. Fala Cidade. A sua voz. Bom, agora são treze horas e quatorze minutos. Voltamos com o programa Fala Cidade, edição desta sexta-feira. Agora são treze horas e quinze minutos. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal da live que está acompanhando a gente aqui. A Ana Paula Navarro, meu paizinho Arley. A Ana Paula, então, é filha do senhor Arley, que participou da matéria da repórter Daniane Souza, falando lá do Saravazão. A Ana Paula Sanches, boa tarde. Eder Oliveira, o meu amigo Edião. Boa tarde, Edião. Ele está mandando boa tarde, Paulinho. Equipe RCFM. Gleison Moraes, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Grisham. Boa tarde a todos da RC. Boa tarde, Gleison. A Nenzinha, boa tarde. A Luzia está acompanhando a gente lá do Conjunto Fortunato. Se bem, um abraço para você, Luzia. Muito obrigado pela sua audiência. Eu estendo o meu abraço para todo mundo também lá do Ayrton Senna, de todos os bairros ali, do Jardim Universitário, para todo mundo ali. A dona Nenzinha está perguntando, cadê o Paulo? Já foi para o Dom Joaquim almoçar? Ele já foi. Ele já foi e me deixou aqui. E daqui a pouco, eu encerrando o programa, eu também vou lá para o restaurante Dom Joaquim. Um abraço para você. Dona Nenzinha, obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. O Gular, Gular, boa tarde. A Tainá Afonso Barreto, boa tarde. O Valdecir Melchior, boa tarde. Parabéns, RC. Estamos ligadinhos aqui de Rolândia. Um abraço para você, Valdecir. Muito obrigado pela sua audiência aqui pela nossa fanpage. Tá bom? Agora são 13 horas e 16 minutos. Deixa eu dar um recado especial para você que quer cuidar dos seus dentes. Quer ter uma estética melhor? Quer dar aquele sorriso de volta? Meu amigo, o recado vem lá da Realiza Odontologia. É, eu tenho um assunto muito importante para todos os interessados em implantes dentários ou prótese fixa. Chegou a hora de você voltar a sorrir com a clínica Realiza Odontologia. Com implantes dentários ou prótese fixa, é possível devolver com segurança a estética natural dos dentes. E neste mês, a Realiza Odontologia liberou a agenda para quem precisa voltar a sorrir e realizar o seu sonho. Reserve hoje mesmo o seu horário. E só lembrando, gente, é só esse mês, tá bom? Já está terminando o mês. É o mês de promoção, então não perca tempo. Vá agora mesmo para a Realiza Odontologia, que fica ali na rua. Padre José Cantenich, a Rua da Santinha, número 41. Telefone de contato 3132-1909. 3132-1909. Lá você vai ser atendido pela doutora Bárbara, pelo doutor Flávio, pelo doutor Alessandro e pela doutora Mariana. Então não perca tempo, volte a sorrir hoje mesmo com a Realiza Odontologia. Um abraço para todo mundo lá. Agora são 13 horas e 17 minutos. Vamos de mais matéria. Tem uma matéria muito importante aqui. Eu trouxe a chamada já, mas agora eu peço que você preste muita atenção. Essa matéria é uma matéria muito importante, que vem da Neonatal, a UTI Neonatal aqui de Cornelio Procópio da Santa Casa, que está precisando de leite materno. De leite materno. E a repórter Daniane Souza, ela visitou esta UTI e você vai acompanhar a partir de agora. Estou aqui na UTI Neonatal da Santa Casa de Cornelio Procópio, a Neonatal que recebe bebês de Cornelio Procópio de toda a região. E para conversar e explicar um pouco mais do atendimento deste tão importante espaço aqui da Santa Casa de Cornelio, está aqui a Vivian. A Vivian é enfermeira-chefe aqui do hospital e vai falar sobre a Neonatal. Afinal, Vivian, o que é a Neonatal? Então, a UTI Neonatal, ela é uma UTI como qualquer outra UTI, como se fosse uma UTI geral, mas ela é especializada em cuidar de bebês, né? A gente atende bebezinhos da região toda, porque nós somos um hospital referente, referência para alto risco, né? Então, mães têm gestações de alto risco em toda a região, acaba ganhando bebezinha aqui com a gente. Então, a gente tem essa UTI para apoio dos bebezinhos prematuros e outros bebês não prematuros, mas que precisam de apoio intensivo. Aqui, os profissionais acabam se familiarizando e tratando estes bebês como se fossem da própria família, né? Ah, sim. Alguns ficam com a gente durante meses e a gente se apega e a gente fica muito feliz quando eles vão para casa. Não tem como não se apaixonar por eles, né? Tá certo. Aqui, o tempo médio de permanência dessas crianças aqui na UTI Neonatal? Eu acredito que em torno de 30 dias. A gente tem bebezinhos que ficam menos, mas a gente tem bebezinhos que já chegaram a ficar com a gente 6, 8 meses. Mas a média seria em torno de 30 dias. O apoio com as mães é fundamental aqui neste espaço, né? Sim, além da gente precisar apoiá-la nesse momento tão difícil, né? Que é ter um filho numa UTI, a gente também precisa prover situações e momentos em que ela tenha contato com essa criança para desenvolver laços afetivos, para desenvolver também a oportunidade da amamentação quando possível. A gente precisa do apoio dessa mãe no tempo integral. A importância do leite materno aqui para este espaço? Ah, é muito importante. Algumas dessas crianças, elas precisam receber exclusivamente o leite materno. Então, como diz a pediatra, o leite materno para a gente é como se fosse uma medicação. Não pode faltar mesmo. E a gente trabalha dependendo de doações. O leite humano a gente não tem como produzir, né? Por mais próximo que a indústria farmacêutica consegue chegar da fórmula, não é igual o leite humano. E o leite humano, ele não tem contraindicação para esses bebês e é essencial para o desenvolvimento deles aqui. Tá certo. Aqui em Cornélio, atualmente, quantos leitos de UTI não é o Natal? Nós temos 10 leitos. A gente vai ter um espaço maior, um espaço mais moderno, mais apropriado para atender esses bebês, com certeza. A gente vê que aqui tem algumas mães que, infelizmente, ou não produziram leite, ou não tem o leite que sirva para amamentar o bebê. Então, por isso que a doação realmente é fundamental, né? Sim, a gente precisa dessa doação, né? Algumas mães não conseguem desenvolver que desça o leite, vamos dizer assim, até por eles serem pequenininhos. Para que o leite desça é muito importante a sucção do bebê e alguns desses bebês não conseguem fazer a sucção. E aí a gente precisa contar com a doação das outras mães. E aqui eu encontrei a Jéssica, que é uma moradora de Bandeirantes e que está vindo amamentar o seu filho. Conta para a gente, Jéssica, quando que o seu bebê nasceu? Ele nasceu sexta-feira, dia 13, a 1h17 da manhã. E quando você descobriu que ele tinha que ficar aqui na NEL, qual que foi a sensação que você sentiu? Nossa Senhora, meu Deus, uma agulha, um mal-estar, chorei bastante, mas é para o bem dele, né? Graças a Deus está aqui, é forte e mamando bastante. Você vem diariamente aqui para a NEL? Desde que me internou, só não pude vir no domingo, porque eu tive alta, mas os outros dias eu vim todos os dias. Você acompanhando aqui o trabalho das profissionais aqui da Santa Casa, você fica confiante, sabendo que seu filho está bem cuidado? Com certeza, nossas mãos são todas ansiosas, são gente boa, nós conversa com a gente, com certeza. E o seu leite materno está servindo para o seu filho, mas você está também fazendo a doação? Estou doando também no hospital, sim, eu deixo aqui os dois vidrinhos todo dia. E é difícil tirar o leite para fazer a doação? Não, nada difícil, eu tive a seringa, né? Bem fácil, prático, dói nos primeiros dias, mas a gente suporta a dor de deixar o menino, que é mais dolorido do que tirar o leite. Nossa, dá até um conforto no coração, que um ou outro já está satisfeito, já ajuda muito. E uma das pediatras, plantonistas aqui da UTI neonatal, aqui da Santa Casa de Cornelio Procópio, é a doutora Deise. Doutora, há quanto tempo a senhora é médica pediatra? Pediatra há 39 anos. E o que tem a dizer sobre o atendimento em uma UTI neonatal? Olha, aqui a coisa é bastante delicada. Aqui existem crianças prematuras extremas, crianças que nascem com infecção neonatal, crianças com pneumonia. E aqui também ficam as crianças que têm alta, mas têm alta e, por algum motivo, antes de 29 dias de vida, 28 dias de vida, elas apresentam alguma intercorrência em casa, uma broncoaspiração, uma pneumonia mesmo, qualquer coisa que não esteja indo bem. Então, elas são internadas na nossa UTI. Então, eu preciso usar esse espaço para falar sobre o leite materno, porque ele é como se fosse um elemento fundamental, é como se fosse um elemento, uma medicação. Os bebês precisam do leite materno para se nutrir, precisam demais, porque as fórmulas não conseguem suprir tudo que o leite materno possui. Então, nós temos, por sorte, muitas doadoras, muitas mães são muito abenegadas e compreendem essa situação e elas doam, doam sempre. Só que, alguns meses, alguns momentos no mês, há uma diminuição dessa oferta de leite doado. Então, aqui há um certo desespero entre todas nós, porque os bebês precisam ser alimentados, às vezes, eles não têm acesso central para receber uma nutrição parenteral. Muitos têm, mas alguns não têm mais esse acesso central. Esse acesso central seria pelo umbigo, doutora? É, inicialmente é pela veia umbilical e depois de cinco dias, quatro dias, aí já é feito um acesso chamado PIC, que é um acesso central pela pele mesmo, né? Normal, pela veinha e vai até o coraçãozinho. Então, esse acesso, para poder fazer essa nutrição parenteral, eu preciso desse acesso central. E, às vezes, as crianças não têm esse acesso central, então, elas precisam ser alimentadas. E o leite materno é fundamental. Então, imagina a situação de um bebê, às vezes, de, não sei, um quilo e meio, precisando urgentemente ser alimentado e só podendo ficar no soro. Então, é desesperador, às vezes. E, então, o motivo principal de eu estar vindo falar aqui hoje é para pedir, por favor, para quem conseguir doar leite, que sobra, que tem o leite. Está vendo que sempre sobra leite no peito depois de cada mamada do seu bebê? Claro, vamos primeiro amamentar o bebê. Sobrou, vocês vão ser orientados aqui pela nossa equipe. É só ligar no hospital. A gente fornece todo o material para vocês terem em casa e para vocês poderem estar armazenando esse leite adequadamente, para ele vir limpo de impurezas e tudo mais. E aí, tem uma equipe que vai até a sua casa buscar. Você nem precisa trazer no hospital. Nós vamos até a sua casa buscar esse leite. Basta você nos avisar e a gente vai tentar fazer assim o melhor para os nossos bebês aqui da UTI. Máquinas, aparelhos, a equipe profissional, tudo isso é importante aqui para a UTI neonatal. Mas o leite materno é essencial para a sobrevivência destes bebês. Com informação direta aqui da Santa Casa, Daniane Souza para a RCFM. Informação. Opinião. Credibilidade. Este é o Fala Cidade. Bom, agora são 13 horas e 27 minutos. Ótima matéria da repórter Daniane Souza falando da UTI neonatal aqui de Cornélio Procopio. Então, para você que é a mãe e pode doar o leite, doem, porque você estará salvando vidas. Agora são 13 horas e 28 minutos. Chegamos ao final do programa Fala Cidade. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Só lembrando que hoje, a partir das 18 horas, tem o programa RC News com ele, Bruno Magalhães. E amanhã, sabadão, a partir das 7 horas da manhã, tem programa a mais com a repórter Daniane Souza e o nosso amigo Edivaldo Luiz, o Queen. Um forte abraço a todos, um bom final de semana, fiquem todos com Deus. Eu vou deixar com vocês o Center Supermercados, final de semana especial da carne. Um forte abraço a todos. Tchau! A temperatura caiu e os preços despencaram aqui no Center Supermercados. Final de semana especial da carne é aqui no Center, onde você encontra as melhores carnes. Carnes de procedência, qualidade e, é claro, economia. Eu sou o Christian Batista e você vai conferir comigo as ofertas que o Center preparou para você para este final de semana. Começando com o Festival do Suíno, Paleta Suína com Pele, 10,89 o quilo. Pernil Suíno com Pele, 10,98 o quilo. Bisteca Suína com Pele, 14,99 o quilo. Tem também Costela Suína com Pele, 17,89 o quilo. Bisteca Bovina, 35,99 o quilo. Costela Ripa, 23,99 o quilo. Costela Minga, 26,99 o quilo. A 100 com Osso, 23,99 o quilo. Tem também Ponta de Peito com Osso, 24,99 o quilo. A 100 Bovino, 29,99 o quilo. Músculo Dianteiro, 27,99 o quilo. Músculo Traseiro, 29,99 o quilo. E a Carne Moída, 26,99 o quilo. Estas e outras ofertas é aqui no Center Supermercado. Sinônimo de qualidade e economia, você encontra no supermercado 100% Procopense. É aqui no Center Supermercados que tem duas lojas para melhor te atender. Aqui na Vila Independência e também no Jardim Bela Vista. Só lembrando que o Center Supermercados está aberto de segunda a segunda para melhor te atender. Lembrando também que o Center Supermercado é o mercado que vende barato todo dia. Então não perca tempo, vem para cá. Center Supermercados, barato todo dia. Programa Fala Cidade, na RCFM. Oferecimento Center Supermercados, barato todo dia. Estação do Pé, seu crediário aprovado em 10 minutos. Brasil Net, conectando você às pessoas.